Pega esse carro aqui comigo, Alequina. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamo, 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 vamo. Eita. Chega aí, chega aí, chega aí. Vambora, vambora, vambora. Metei a fuga, metei a fuga. Sai daí. Ah, moleque, eu gosto de fazer manobras já de trás da contra mão. Eita, preula. Aí sim, velho. Eita, mas que droga, velho. Ei, quem é você? Eu sou a turistada. Opa, opa. Toma seus pedreiros. Toma, pedreirada. Toma, aqui, ó. A Alequina. Sou eu, Alequina. Vem cá, quero conversar com você. Calma aí, deixa eu acabar com esses caras aqui, ó. Me ajuda a acabar com eles, que aí a gente conversa mais rápido. Ai, toma, aqui, ó. Toma. Vambora, vai, vai. Ah, acabei com eles. Sobrou um, sobrou um. Mas é, deixa eu dar uma agastada ali. Foi. Tá. O que é que tu quer, Alequina? Ô, Penoise, é o seguinte. Eu tô cansada de sempre estar sozinha, fazendo as minhas maldades. E eu preciso de alguém, um macho mesmo, de parceria comigo. É o quê? Tu tá gaga. Toma, Alequina. Tu quer. Toma. Tu quer. Hã? O que é que tu quer, Alequina? Tu quer um parceiro pra trabalhar? Isso, eu quero um parceiro pra trabalhar comigo. Mas por que, Alequina? Eu já tô cansada de fazer maldades sozinha e eu preciso de alguém pra ficar comigo. Porque tá difícil, tá complicado, tá muito difícil. Eu não quero, não. Procura outro. Sua lamba esgóia. Tchau. Ele quer teu carro. Ai, seu bosta. Seu horroroso. Toma essa. Seu ignorante. Tchau. Vou passar e vou procurar outro macho pra mim. Tchau, tchau. Ai, não acredito. Tchau, Alequina. Tchau, seu bosta. Eu sou Iron Man. Ah, moleque. Construí aqui eu, Tony Stark, o homem mais poderoso e mais rico dessa face, dessa terra de bosta. Ah, moleque. Se liga no meu carrinho de compra, mano. Meu carrinho de compra bolado, mano. Yeah, yo. Let's go. O que você tava fazendo no meio do caminho, mulher? Que louco. Eu não posso nem ficar mais rancurando essa vida. Eu pego lá e deixei meu saco de sal. Ei, Alequina. Alequina, você é da DC. Eu sou da Marvel. E eu odeio gente da DC. Toma, Alequina. Eu não detesto você. Eu sou o bicho do nome do filme, menói. Parou, parou, parou. O que aconteceu com essa chimbica do seu carro, Alequina? Ai, ele era o carro mais veloz e top. Aquele palhaço, Pennywise, chato, enjoado. Destruiu meu carro. Ele ignorou. Caraca, tá tirando que tu... Tu perdeu o carro pra aquele palhaço otário, né? Burra. Olha só. Olha aqui, assim. Calma aí, calma aí. E esse carro seu aqui? Não, isso aí é uma nova invenção do Tony Stark. Espera aí. Não faz nada aqui, não. Olha só o que eu tenho nas minhas mãos. Eu salvei o nosso multiverso, idiota. E você é uma bostinha. Só fica aí, ó. É uma vida, né? Eu terminei com coringa. Eu vou pegar uma hiena. Toma aqui, ó. Aí, ó. É uma bosta. Você é um personagem de bosta que não acrescenta e nem perde. Aí, ó. Olha aqui, né? É o seguinte. Para aí, para aí. E aí, o que tu quer fazer? Eu vou embora, então. Vou pegar meu carro aqui. Vem, vem, vem. Volta aqui. Fala. Você quer fazer parceria comigo para fazer as maldades por aí? Eu preciso de um parceiro macho que pelo menos me entenda. Deixa para a próxima. Valeu, Alequina. Não, volta aqui. Ah, moleque. O homem de pé é doido, tio. Eu agora vou fazer uma besteira. Eu vou atrás daquela Alequina. E eu vou acabar com ela. E eu sou o Aluírd. O Aluírd. O Aluírd. O Aluírd. O Aluírd. E eu vou acabar com a Alequina. Aqui, ela mostra. Vou sequestrar ela. Vou sequestrar a Alequina. Levaça. Levaça. Ela está ali, ó. A Alequina está ali. UUUU. E aí, mas tem um carro inútil. Ei, moça. Isso aqui é um assalto. Mão para cima. Mão para cima. Regi. Regi. Mão para cima. Mão para cima. Mão para cima. Aqui. Me dá um carro. Por que não é assim? Eu tenho que pôr o alabão para cima para você, ó. Me dá um carro aí, imagina o Playboy. Me dá um carro aí, o Playboy. Ai. 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 Nossa senhora. Esse cara está zoado, gente. Toma aí. Toma aí. Foi. Entra aqui. Ai. É de cara no chão. Olha aqui, é na seguinte. Sala aí, o corpo. Olha aqui, é na seguinte. Isso aqui é um assalto. É um assalto. Mão para cima. Eu estou logo no carro. O quê? Entra no carro, Alequina. Entra no carro. Não acredito. Agora. É o que não fez, Alequina. Você está sequestrado. Entra aí, Alequina. Tá bom. Tá bom. Se não, eu vou te acabar com a sua vida. Agora eu vou te levar para um lugar muito bom, Alequina. Tu vai ver com a minha boca. Ah. O que? Eu sou o Aloysio, doidão. Ah. Eu te prendi, Alequina. Agora você está presa aí dentro. Sai, Bacina. Me tira daqui. Sai. Sai da grata. Sai da grata. Ah. Ah. Granada. Tá. Bem. Agora que a Alequina está presa, eu já sequestrei ela. Eu vou sair daqui. E eu vou deixar ela aí presa. Sou idiota. Vai morrer aqui. Amanhã eu venho aí para te dar um almocinho. Agora roba. Ah. Eu sou o Aloysio. Ah, caraca. Um chamado aqui. Nesse lugar. Fim do mundo. Cafundão do Judas. Ah. É aqui. É aqui o chamado, ó. De socorro. Ei. Quem está aí preso? Ei. Hã? Ah, Alequina. Ei, Alequina. Que homem de ferro. Socorro, homem de ferro. Me ajuda. Eu já estou com fome. Estede. Se eu soubesse que eu ia ter que te ajudar, eu tinha aceitado a tua parceria, Alequina. Ai, caralho. Vem aqui. Sai daí, Alequina. Deixa eu te tirar. Vem cá. Vem cá que eu vou te puxar. Vem. Vem cá, ó. Chega aqui. Chega que eu vou te puxar aqui. Vem, 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 vem. Ah, pronto. Consegui. Consegui. Consegui te tirar daí, Alequina. Sua tapada. É, moleque. Aí, Alequina. Consegui te tirar. Tá, tá. Agora, agora eu quero saber. Quem te botou aí? Eu quero saber. O meu arco inimigo. Calma aí, calma aí, calma aí. Meu instinto de caçador de ferro. Hã? Tá voando dentro da terra. Tá. Quem te colocou ali, Alequina? Me fala. Ai, foi um cara estranho que parece que ele era um dos vilões do Mario. Hã? Sabe o nome? Um dos vilões? Ah, era ele. Era ele, o Waluigi. Waluigi, isso. Eu sabia que era o Waluigi e você não me contou nada que ele tava atrás de você. Agora eu tô contando que eu pergunto agora, poxa. Toma, Carly. Toma. Ai, ai, meu saco. Ai, meu saco de ferro. Ai, ai. Ai, ela luta bem. Ela luta bem até. Ai, ai. Empoderada. Oh, eu sou uma boa lutadora. Ai, meu Deus. Tá bom. Olha aqui, olha só. Eu aceito seu convite. Agora nós fazemos parte do mesmo time. Nós estamos unidos, Alequina. Aê, bate aqui. Uh. Vamos, vamos, vamos. Eu te dei vários beijinhos. Ai, ai. Tá. Vamos bater. Bate aí, bate aí, bate aí. Bate aí. Ah, moleque. Ok, Alequina. Então é o seguinte. Vamos aloprar agora. Porque o Homem de Ferro virou doido. E o Homem de Ferro não tá nem aí pra nada. E entra pro carro e vamos aloprar a polícia. Vamos. Chega aí, chega aí. Chega aí, Alequina. Vamos acabar com tudo agora. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Parceria de uma pessoa decente. É isso aí. Não tô nem aí, moleque. Vambora. Uhul. Desrespeitando as regras, moleque. Olha, o carro. Conhece esse carro aqui? O que vai fazer isso? Conhece esse carro aqui? Quem tem esse carro? Vai jogar uma bomba. É o carro do Aluídee. É o carro do Aluídee. Eu vi ele com ele. Você não viu, sua idiota? Você já esqueceu? Tá, vamos embora, vamos embora, vamos embora. É verdade. Atrapou com ele. Agora não tem mais carro. Não sei lá onde ele esteja. Vamos pra cidade agora. Vamos pra cidade agora. Uhul. É, chegando na cidade, Alequina. É, é tão loucão. Ai, é que cidade bugada. É muito loucão. Olha isso que eu vou fazer, ó. Vambora, Alequina. É o homem de ferro do mal, velho. Vambora. Toma, Alequina. Tá me tirando, rapaziada? Tá me tirando, cara. Política, joelho. Vai, Alequina. Sai daí, sai daí. Pega a peça. Pega a peça. Ciclista. Ai. Me atropelaram, Alequina. Vai, Alequina. As nossas maldades agora. O homem de ferro e a Alequina juntos com as maldades. Toma. Ai, meu Deus do céu. Muita explosão, muita explosão, muita explosão. Vem, Alequina. Vamos pegar o carro aqui. Pega esse carro aqui comigo, Alequina. Chega aí, chega aí, chega aí. Vamos, 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 vamos. Eita. Chega aí, chega aí, chega aí. Vambora, vambora, vambora. Metei a fuga, metei a fuga. Sai daí. Ai. Ah, moleque. Vambora, vambora. Eita, pela suat. A suat já tá atrás da gente. Amassei. Amassei o cara. Meu Deus do céu. Vambora, vambora. Ó, vou pular aqui, ó. Ai, ai, ai. Opa. Eita, preula. Eita, rapaziada. Vamos subir aqui, vamos subir aqui. Ok. Vambora, vambora, vambora. Isso aqui é um condomínio fechado, mano. Vambora, vambora, vambora. Toma. Atira, Alequina. Pestei aquele carro. Acaba com ele. Toma. Toma. Vambora, vambora, vambora. Eita, preula. Fizeram barreira, fizeram barreira, Alequina. Estoura, estoura, estoura. Ah, meu Deus. Nossa Senhora. Nossa Senhora. Vambora. Que doideiro. Olha. Meu Deus do céu. Vambora. Estamos chegando, Alequina. Estamos chegando na fonte de pesquisa aqui. No laboratório. Agora. Vambora, vambora, vambora. É aqui que fica o Haluide, mano. Cadê, cadê, cadê? Chegamos. Uou, uou, uou. Ai, cadê o Haluide? Vambora, vambora, vambora. Vamos dar fuga, vamos dar fuga agora. Acabou. Acabou, Alequina. Acabou, vai, 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 vai. Vambora, 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 vambora. Vambora, Alequina. Vambora. Corre, corre, corre. Vamos acabar com todos esses, Alequina. Cadê? Ali, ó. Foi. Top. Muito bom, muito bom. Cadê, cadê, cadê? Foi. Ah, moleque. Tem mais ali, ó. Foi. É isso, Alequina. Vamos agora dar fuga. Vamos dar fuga. Calma aí, deixa eu ligar pro Leicester aqui que eu tenho um amigo chamado Leicester e ele dá fuga pra mim rapidinho. Foi, foi, foi. Prontinho. Não tô com mais polícia, Alequina. Vambora. Agora é só a gente continuar a nossa aventura. Alequina e Homem de Ferro. Ah, moleque. Irante.